Miguel, acho que a brincadeira do papai mais de novo é o jeito de deixar para depois. O papai precisa ir lá na rua, resolver um compromisso, aí quando chegar, papai toma banho, banha meu filho e nós começamos a brincar de novo. Tá bom? Bora pôr a mamãe, bora. Deixa os brinquedos aí no chão, que quando nós chegar, aliás, depois a mamãe e a gente, né? Né? Pega o papai, bora pôr a mamãe, meu filho, bora. Eu vim ficar com a mamãe, meu filho, vai precisar comprar comida dos pintinhos. Pega, pintinho, pequenininho igual meu filho. Bora. Mamãe! Saran, oi? Pega o neném, fica com ele que eu preciso ir lá na rua, comprar a ração. Pode vir a mãe não, eu preciso comprar a ração de crescimento dos pintinhos e as duas injeções da gata. Sim, pois faz o seguinte, aproveita que você tá indo lá na rua, meu amor, rompe o frango, viu? Vai e compra o frango, porque eu preciso pra fazer o almoço de hoje, fazer a sopinha do Miguel e torrar um pedaço quente pra nós poder comer. Pois tá, agora. Eu tenho nada de misturando, demora não, viu? Ah, demora não. E agora vamos fazer ainda pro almoço. E meu filho? O que que meu filho tem? Tá? Ah, ainda bem, meu amor, já chegou já. Deu certo? Deu certo, mas não tinha frango grande não, só tinha frango pequeno. Ah, mas ainda pra fazer o almoço de hoje, já tá bom. Céu, ainda bem que tinha pelo menos congelado. Pois vai lá cortar, vai, vamos preparar, que eu vou aqui dar um, enquanto você corta o frango, eu vou pegar e vou dar um banho, né, né, que ele tá muito estressado. Fez o arroz? Deve ser calor. Calou na panela. Já tá na panela do arroz? Tá. Pois tá, só cortar o frango e preparar pra fritura, né? Pois tá. Mas agora eu ajeitei lá, viu? Tá cheio de farofa, com a panela. Né, meu filho almoçou. Almoçou. Fala? Sim. Aqui, ó. Você vai comendo esse prato, né? É. Pronto, tá aqui, ó. Você gosta de comer, de voer o osso? Tô tirando a carinha aqui pra você, tá? Aliás, a carne de anil, o osso pra você, né? Vindo, tu tá me achando cara de cachorro, por acaso? Não, você não gosta de tá quebrando o ossinho da galinha no dente? Agora, por conta disso, tu vai comer a carne, vai deixar os ossos pra mim. Não, mas tem mais carne ali. Vai ter um vinho. Como? E se eu for cachorro, você é o quê? Você é o quê? Você é meu marido. Ah, faça o meu favor, né, Vi? Mas é essa que me chama de cachorro. Tu não gosta de ficar mordendo o osso da galinha? Por que que tu não vai pegar e não vai morder esse daqui? Aí, vai. Toda vez ela fala assim, tá aqui o pé da galinha aqui, por isso tá aqui o pé, ó.